No dia 8 de fevereiro, dia que o Guamá completou 294 anos de existência, a linha 312 Guamá-Montipil, que há mais de 40 anos atendia a população do entorno do conjunto Montipil, construído ainda na década de 60, foi desativada. Nas redes sociais, várias postagens lamentando o fim do serviço. O William André, por exemplo, registra que recebe com muito pesar a informação, pois a linha Guamá-Montipil fazia parte da sua infância. Ele tinha um laço afetivo, que por muitos anos utilizou aquela linha para se deslocar até a escola, trabalho e outras finalidades. Outra linha que também foi desativada foi a 310, o FPA Presidente Vargas. Outra linha que também foi desativada.